Deus querido, nos foi concedido habitar na Tua presença, aprender com o Senhor e crescer na graça e no conhecimento a cada dia. Eis-nos aqui pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, na certeza de que o Teu Espírito está hoje animado, interessado em aperfeiçoar a Sua Igreja. Eis-nos aqui como barro na mão do leiro. Hoje é dia de avançar, progredir, pois certamente, Pai, essa nossa comunhão contigo foi ideia Sua, iniciativa Sua e tudo o que o Senhor faz é muito bom. O Senhor é perfeito e aperfeiçoa a nossa vida com perfeição. O Teu trabalhar discerne realmente qual é a área que nós estamos necessitando neste dia. O Senhor é mestre. Quem é como o Senhor, ó Pai? O Senhor vai à frente quebrando as portas de bronze, os ferrulhos de ferro, as cadeias, correntes, grilhões. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é capaz de sarar a nossa fé, de abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais para entrarmos na dimensão da glória. E lá na dimensão da glória, frutificarmos para toda boa obra, crescendo na frutificação que traz glória para o Senhor. Nossa vida foi comprada pelo sangue de Jesus para pertencer ao Senhor e para servir ao Senhor com alegria. Níveis de liberdade, níveis de frutificação, é o Senhor, Pai querido, que tendo começado essa boa obra, sabe completá-la. A palavra dos senhores em Romanos 4, 20, que Abraão estava certíssimo, que aquele que prometeu era fiel, capaz, competente para cumprir, para fazer o que havia prometido. E não duvidou por incredulidade, nem prestou atenção no seu corpo amortecido, nem no ventre estéreo da sua esposa, mas foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus. Pai, enquanto a nossa adoração sobe, como incenso da tarde, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, a nossa oração está subindo como na escada de Jacó. E desce do Senhor, o Pai das luzes, onde não há sombra nem variação. Toda a idade vai todo o dom perfeito. A nossa vida é suprida com o melhor dessa terra, que é a comunhão com o Senhor, a restauração do coração. Um coração apegado no Senhor, que valoriza o Senhor, é o melhor dessa terra. Um coração que confia no Senhor, é o melhor dessa terra. Enquanto muitos estão ansiosos, preocupados, agitados, com medo, presos a pensamentos e sentimentos desagradáveis, o Senhor nos leva à dimensão da fé, da alegria, da paz, da misericórdia, da intercessão, da adoração. Isso sim que é vida, Pai, entrar na dimensão dos Teus pensamentos, sentimentos, desejos, a Tua agenda, o Teu propósito. Hoje, a unção vai tocar muitas vidas. A unção vai restaurar muitas vidas. E tudo isso terá galardão no céu, toda boa obra. Olha, como diz Efésios 2.10, que o Senhor preparou já anteriormente, de antemão, para que andássemos nela. Nós estamos avançando, porque somos administrados, guiados, fortalecidos, encorajados pelo Senhor. É o Senhor que colocou em nós esse querer e esse efetuar. Por isso, somos eficientes e eficazes, como diz a Tua Palavra, muito pode a oração de um justo, aquele que está coberto com sangue de Jesus. Nos seus efeitos, porque esse efeito tem a ver com a Tua confirmação, meu Pai. Agora mesmo, quando estamos orando, algo está acontecendo no reino espiritual. O Senhor está enviando anjos, o Senhor está se movendo. Vidas estão sendo tocadas e nunca mais será igual. Porque depois da oração, algo certamente mudou. O Senhor é fiel, Pai, em nome de Jesus.